Olá, Pisciano! Vamos ver como é que está esse período para você, especialmente no amor? Pisciano só sonha, né? Ele sonha, sonha. Você quer o reencher-guilho também. Não existe isso, né? Pelo amor de Deus! Então, para de sonhar, pé no chão! Se você não parar de sonhar, você não vai ter a pessoa certa aqui na Terra. Você não está aqui, você está sonhando, né? Então, esse período, Pisciano, está sensacional para você ter um verdadeiro e real amor. Legal, né? Eu disse verdadeiro e real amor. Para isso, eu vou querer que você tome um banhinho de água, um bocadinho de anil, sábado, e põe uma colherzinha de mel. Água, uma colherinha de anil, uma colherinha de mel, Jogue do pescoço para baixo, para que você tenha e venha para você esse verdadeiro amor. Sexta-feira, você vai tomar um banhinho de chá de rosas brancas. Pétalas de rosas brancas, tá? Também é legal. São dois banhos para você nesse período. Conselho, tenha mais amor e paciência com a família. Eles vão estar carentes. Um beijo! Boa noite! Boa noite! Obrigado.